Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você sobre o seguinte caso quando o boy não tem redes sociais, o que isso significa? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na ímã de informação, vários links sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu Às vezes você conhece alguém por aplicativos de paquera e aí você questiona, e você tem Instagram, tem Facebook e a pessoa fala que não tem O que exatamente isso pode significar? Na realidade pode significar muita coisa Eu vou trabalhar com algumas hipóteses aqui A primeira hipótese é que a pessoa não gosta de rede social Tem gente que não gosta e até então é um direito da pessoa Tem gente que acha que é perda de tempo O povo fica olhando a vida dos outros Hoje as redes sociais também tem uma polarização muito grande Gente com opiniões muito extremadas discutindo, flodando sua timeline Tem gente que simplesmente quer se isentar aí de toda essa problemática e é um direito dela Agora vamos com as outras hipóteses aí que são bem comuns A primeira hipótese é que na realidade o sujeito tem rede social E ele fala pra você que não tem Porque lá tá a vida inteira dele Inclusive tá a noiva dele Tá a esposa dele, né Ele não quer aí que você saiba Não quer que você saiba dessa vida paralela dele Porque tem muita gente que entra em redes sociais Falando que é solteiro, mas na realidade é casado O que é ridículo, mas acontece de monte Outra hipótese possível aí é que ele de fato não tem rede social Mas ele não tem, não é porque ele não gosta não Ele não tem pra não deixar rastros, né É aquele tipo de pessoa que apronta tanto Mais tanto na vida Que ele simplesmente decidiu que as redes sociais Estavam mais prejudicando aí o jogo da sedução A paquera, a sacanagem que ele quer fazer Do que ajudando Então ele optou aí por não ter E como a gente diferencia esse sujeito Que não tem porque não gosta Desse sujeito que não tem porque é um cafajeste Aí tá escondendo esposa, namorada, noiva De cara é bem difícil você conseguir diferenciar, sabe Eu acho que se você não quer correr o risco Você já pode de cara cair fora, né Mas se você quiser continuar nessa relação É interessante você ver se aquilo que ele fala Condiz com aquilo que ele faz, né Se vocês ainda estão só conversando pelo whatsapp Se o sujeito fica longos períodos sem responder, sabe E quando você se encontrar com ele Começar a observar Não se apaixonar logo de cara Mas começar a observar Deixar esse sujeito ali, tipo Naquela fase de quarentena, sabe Pra ver Porque você não tem nenhuma referência, né Você não sabe nada sobre essa pessoa Porque querendo ou não Pelas redes sociais A gente acaba conhecendo um pouquinho Ver os amigos Os lugares onde foi Né, os gostos É bem complicado nesse sentido Então O que vai diferenciar é o tempo Né, você vai ter que ter um tempinho De fato pra conhecer um pouco mais E mesmo assim corre o risco De você estar entrando numa roubada Tá, então tem que tomar muito cuidado Mas não tem nenhuma receita mágica Assim, pra diferenciar num primeiro momento Esses dois caras Só com observação Principalmente comparar aquilo que ele fala Com aquilo que ele faz Quando tiver uma oportunidade Conhecer a família, né Quando a coisa começar a ficar mais séria, né Conhecer esse ambiente onde a pessoa vive, né Pra ver de fato se ela não tem Uma vida paralela aí Porque é horrível você se relacionar com uma pessoa Depois de um tempo você descobre Que o cara tava te enrolando Só queria O teu corpo nu Tem esposa, filho, cachorro Tem outra família formada E o que é pior Muitas mulheres caem Na lábia desses caras Ficam apaixonadas, né E acabam se sujeitando A situações Bem difíceis Relacionamento a dois É complicado É complexo Mas quando já começa com mentiras Quando já começa nebuloso A tendência é permanecer E ficar cada vez pior Então Na medida do possível Se relacione com pessoas Que tenham uma vida assim Mais aberta, sabe Não aberta é a palavra Mas Você conheça um pouco mais Que você saiba Identificar alguns padrões Que você Gente, porque já é difícil Começando dessa forma Com uma pessoa Que você já conhece Um pouquinho mais Imagine quando Você não sabe Nada da pessoa E pode ser uma caixa Preta ali Que você não sabe O que tem dentro Enfim E você de casa O que você acha Sobre esse assunto Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não esquece de deixar Um gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho Aqui no YouTube Que tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se É apenas um clique Você que está inscrito Me siga lá nas redes Vocês vão ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu condição gigante Fique na paz E até a próxima Tchau